E aí rapaziada, beleza? Pedrão, o brabo do Insufilm, começando mais um vídeo pra vocês aqui E eu acho que esse carro aqui tá me perseguindo Mais um Toyota Corolla Cross pra colocar o Insufilm Se eu não me engano já é o quinto Toyota Corolla Cross que eu faço Teve gente que já fez mais que eu Começou freelancer, eu tô cada dia num lugar, cada dia numa loja Tô fazendo demais esse carro Mas tá aqui, vamos começar As películas já estão posicionadas, vou dar alguma dica pra vocês aí Vou mostrar como é o modelo, como é o estalo Já vou falar pra vocês aí, já deixa seu like, comenta, compartilha Se inscreve no canal aí pessoal, que é muito importante pra esse canal crescer Se você quer ser um instalador profissional de película automotiva Tem um link na descrição aí pra você conferir Minhas redes sociais, também estão aí Telegram, Instagram, Facebook, TikTok Vamos começar, beleza? Tamo junto! Comecei aí a modelagem do para-brisa pessoal Já travei ele na técnica do H Eu jogo uma água no para-brisa Jogo a película por cima E travo ele com a técnica do H Depois eu venho nas pontas, né? Nas laterais Também faço de cima para baixo Pra travar Então vai ficar o excesso no meio E eu vou queimando, dando calor ali Pra poder modelar a película Já nessa segunda parte aí pessoal Eu já logo já dou o primeiro corte, né? Do meu lado esquerdo aí Bem rente a borracha, certo? Já tiro um excesso na parte de cima ali Pra não me atrapalhar Já faço o corte na parte superior do vidro Bem rente ao vidro mesmo Pra ficar um corte bem profissional Já vou fazendo uns acabamentinhos lá Os dois moldes, né? Que eu moldo as duas portas ao mesmo tempo Já chego ali uns dois centímetros para o lado esquerdo Já corto bem rente a borracha do outro lado Meu lado direito Jogo pra cima, né? Pra poder cortar embaixo Porque nesse carro também retiro as canaletas Se você quer saber como é que eu tiro as canaletas desse carro No caso do Toyota Corolla Eu vou deixar no e-card aí pra vocês O primeiro vídeo, né? Que eu soltei aqui no canal Que foi de como eu tiro as canaletas do Toyota Corolla Já passo aí já pra segunda porta já pessoal E como eu disse pra vocês Eu já modelo as duas películas, né? Das portas Já faço um corte no meu lado direito Ali nas borrachas Bem rente Já faço um corte em cima Já chego dois centímetros para o meu lado direito Corto no meu lado esquerdo Vou dando os acabamentos já Já jogo pra cima Pra poder cortar embaixo Porque, repito Nesse carro aí eu tiro as canaletas, beleza? Eu já vou ir pra outra técnica, né? Que é bastante usada aí Que é a queima, né? É a queima das películas aí Pra que não haja bolhas, né? Logo após a aplicação É muito simples, galera Ó, você vai fazer uma letra U Ao contrário Vai ficar um excesso no meio Você vai dar calor Sempre com o secador térmico, né? Em movimento Pra que não derreta a película Já vou para o vidro traseiro Já vou dando calor aí Vocês podem ver, ó Que a película tinha um excesso, certo? Ela vai criando ali Uma forma ali de De cobrinha Que a gente fala, né? Você colocou o soprado térmico Fez a cobrinha, galera, ó Você já pode passar a espátula Que já vai modelando E fica no formato vidro, beleza? Passar uma moral pra vocês aí Que estão começando Às vezes tem dificuldade De cortar, né? A película Você abre a tampa do carro E vai olhar, né? Através do vidro Você já vai ver o desenho O formato do vidro, né? No lugar onde você deve cortar Tem um detalhe no Toyota Corolla aí Que é uma pegadinha, pessoal Vocês viram que eu fiz uma curvinha Bem em cima aí Perto do brake light, né? A gente tem que tomar bastante cuidado Nessas horas aí Pode estar cortando errado Outro macetinho pra vocês aí, galera, ó Nos vidrinhos Se tiver muito escuro, ó Vocês podem ver aí Que eu acendi a lanterna do meu celular Ficou bem iluminadinho ali Então a visão é outra, pessoal Vocês vão saber o lugar certinho Pra fazer o corte O vidrinho do Toyota Corolla Cross aí, galera As borrachas são bem justinhas Então eu cortei tudo bem rente Tem que ter todo um cuidado Todo um trabalho, né? Pra não cortar a borracha do carro Do cliente Então toda atenção Nunca é demais Aí, rapaziada Se você chegou até aqui Já comenta aí Se vocês estão gostando, né? Dessa posição aí da câmera Eu achei que ficou muito legal Comenta aí Já deixa seu like Beleza? Já se inscreve no canal Já vou aí pra limpeza, certo? Para aplicação Tem um vídeo aí, galera Acho que o meu último vídeo aí Eu mostro passo a passo De como é que eu instalo película, certo? Não tem erro, galera Se você assistir E seguir os passos Vai ser sucesso Ô, Luiz Olha quem tá aqui, Luiz Olha quem tá aqui Coloca no vídeo aí Xenão, meus consagrados Rapaz, visita e luz Você vai ter que colocar essa aí, hein? Vai ter que colocar esse aqui Não corta não, não corta não Corta não, Luiz Luiz, eu acho que corta demais os vídeos Luiz é açougueiro, viu? Pô, não sabia disso? Não, Luiz Você é açougueiro e editor também Bora trabalhar, bora trabalhar Terminar esse aqui Aí, rapaziada Pra quem não sabe Xenão é um youtuber aqui de Goiânia Tava trabalhando Então ele chegou aí de surpresa Me fez esse Me deu esse privilégio aí, né? Mais uma vez De estar conversando com ele Meu consagrado Procurei no YouTube aí Xenão Ele fala bastante carros aí Você vai acompanhar Ele vai gostar muito, beleza? Se inscreve no canal dele Então tá aí, rapaziada Mais um Toyota Corolla Cross Pra conta Aplicação top mais uma vez Película térmica nas laterais Para-brisa, película térmica também Quando eu ia gravar pra vocês aí A instalação do para-brisa A bateria da câmera acabou Vou falar pra vocês Se inscreve no meu canal Deixa seu like Comenta Compartilha, pessoal Ó, mais uma vez Na descrição desse vídeo Tem um link aí Pra você que quer se tornar Um aplicador de películas automotivas Profissional, certo? Confere aí Minhas redes sociais Estão todas aí Tamo junto, pessoal Falou e fui!